Música Pessoal, hoje nós vamos conversar com o professor José Pedro Luque. O professor Luque possui graduação em matemática pela Universidade Estadual de Montes Claros, graduação em filosofia pela PUC de Minas, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universitar Gregoriana de Roma, ele é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo e docente permanente do mestrado em filosofia da UFES, tem experiência na área de filosofia com ênfase em filosofia moderna e contemporânea e filosofia do direito e ultimamente também tem pesquisando na área de filosofia social e política. Lida, tem lidado principalmente com os temas racionalidade, iluminismo, ética, direitos fundamentais, democracia, religião e razão. Professor José Pedro, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa aula e vim compartilhar um pouco da sua experiência aqui com os nossos alunos na especialização em gestão pública. Eu que agradeço, Luiz, essa oportunidade. Então vamos começar. Professor José Pedro, eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre o conhecimento filosófico. Como é que o conhecimento filosófico se distingue do conhecimento científico? A ciência moderna é um saber organizado e fundamentado. Se for a ciência, pode se dividir em ciência natural, ciência humana. Ciência natural, por exemplo, física, biologia. Então aí se trata de tentar entender o mundo, a natureza e fazer com que esse conhecimento sirva para a técnica e para a manutenção da sociedade humana, a manutenção material, de alimentação, de saúde e assim por diante. A ciência sempre tem um objeto específico, mas é um saber organizado e também fundamentado sobre um aspecto da realidade específico. No caso da ciência da natureza, se trata de um interesse técnico, vamos dizer assim. No caso das ciências humanas, história, literatura, se trata de um interesse que eu chamaria, por exemplo, prático. De um povo, quem é o Brasil? Quem somos brasileiros? Qual é a nossa história? Para onde nós vamos? Qual é a nossa identidade política, social, cultural? Para isso, precisa de história. Precisa interpretar a própria história. Então, a literatura, a religião, a arte, tudo isso, a história, em primeiro lugar, são ciências humanas. Mas são necessárias não para o interesse técnico, mas para a autocompreensão de um grupo social e para a se dirigir na ação. A filosofia, pelo contrário, ela não é um saber específico, assim, sobre um aspecto da natureza ou só sobre a autocompreensão. A filosofia, numa compreensão mais moderna, ela estuda o que é a ciência, por exemplo. Ela estuda os pressupostos da própria ciência. O que faz um saber ser um saber científico capaz de ser aceito pela sociedade e dirigir as ações sociais? Porque eu preciso saber o que é uma ciência. Existem muitos conflitos, muitas posições diferentes. Por exemplo, existe a crescimento global que influencia no clima ou não? Existem diferentes posições científicas sobre isso. Então, qual é a base de argumentação para se ter uma ciência? Se alguém disser que teve um surto psicótico e por isso matou alguém, quem vai comprovar isso? Então, a ciência, ela é necessária. O saber é necessário também para a sociedade. Não é só para um conhecimento interno, um diletantismo do cientismo, mas para a sociedade. Ela é um saber necessário, com certeza. A filosofia, então, ela estabelece as regras da ciência. Ela é um saber sobre a ciência. É uma das maneiras de falar da filosofia. Além disso, a filosofia tem um aspecto também na ética. Além de ser um estudo dos pressupostos do saber científico sobre o mundo, ela é também, como ética, ela estuda o que é o bem e o mal. Quais são os pressupostos de um agir moral? Quais são os critérios de um agir que pode ser aceito pela sociedade? E como agir? Ela estuda os pressupostos desse agir. O agir, por exemplo, é só baseado na utilidade, mas utilidade de quem? Eu posso sacrificar uma pessoa em benefício da comunidade? Eu posso torturar uma pessoa para ter informações? Ou eu tenho que respeitar a pessoa na sua dignidade, que ela não deve ser torturada? De jeito nenhum. Então, a filosofia, ela vai nas bases de um saber técnico, de um saber prático, moral. A filosofia também, eu acho que ela tem um aspecto de articular a aspiração pela liberdade. No fundo, ela busca, a filosofia moderna principalmente, o tema da liberdade do homem. Quais são as condições de defender a liberdade do homem e ajudar a crítica? A filosofia é um saber crítico. Ele não só constata como é a sociedade, mas procura fazer uma crítica em cima de práticas insuficientes, repressoras. É claro que tem que ter um critério para a crítica. Então, o que é a liberdade? Quais são as regras de convivência de todos? Numa visão mais totalizante, a filosofia pode também investigar o sentido total da realidade. Se existe uma causa útil, se existe uma coerência útil da realidade, se existe um Deus criador ou um Deus justificador de tudo, é também uma possibilidade da filosofia. Nem todos hoje em dia chegam aí, mas tradicionalmente a filosofia procurou também entender o sentido total da realidade. E professor, como é que o conhecimento filosófico se distingue do conhecimento popular? O conhecimento popular se distingue, em primeiro lugar, do conhecimento científico. Porque uma coisa é o que a avó, por exemplo, aconselhou a sua neta para curar o umbigo de uma criança. Outra coisa é o que a ciência vai dizer, porque talvez antigamente você colocava esterto no umbigo de uma criança e não é bom isso. O saber popular é importante, porque nós todos aprendemos a lidar com a natureza, e não só com a natureza, mas também relações interpessoais, como tratar uma pessoa difícil, como resolver problemas nas famílias, a partir do saber popular. Mas o saber popular, existe um pedreiro tradicional que sabe mais ou menos pelo olhômetro quanto colocar de cimento, de ferro em uma construção, mas isso aí não funciona sempre. Em construções mais complexas, por exemplo, tem que ter matemática, tem que ter engenharia, né? Então, o saber popular, ele é necessário, importante, continua sendo, mas não pode desprezar o saber científico, que é o saber especializado. O saber filosófico, a filosofia, de um certo ponto de vista, ela reconstrói intuições já do mundo da vida. Se a filosofia, hoje em dia, é muito voltada para a linguagem, quer dizer, quais são os critérios que nós usamos no dia a dia para falar? Quanto que uma proposição é considerada aceitável? Porque filosofia, hoje em dia, coloca muito as regras da argumentação. Não uma verdade já pronta ou definitiva, mas ela se baseia muito em acordos, em consensos que são obtidos através de argumentações de debates. Então, quais são as regras de um debate no qual se pode chegar a um consenso verdadeiro? Em que não houve repressão, todo mundo pode colocar suas questões, né? Então, a filosofia, hoje, ela procura reconstruir as condições de um saber que já está embutido no dia a dia. Porque nós, no dia a dia, já temos a noção do que é aceitado e do que não é. De quanto que um consenso, uma decisão, foi tomado de uma maneira justa ou injusta. Então, existe também, desse ponto de vista, um cotidiano importante. Mas a filosofia reconstrói as condições e aplica uma crítica também sobre as práticas cotidianas. Certo. E, professor, fala um pouquinho para a gente agora, como é que o conhecimento filosófico se distingue do conhecimento teológico? Bom, o conhecimento filosófico, ele é o saber, eu acredito também, né? Como estou dizendo, não o saber de uma verdade definitiva, mas o saber que sempre se coloca as questões sobre o sentido das práticas humanas, sobre o sentido do mundo como um todo, sempre através da razão, né? Da argumentação, de argumentos, de razões que podem ser aceitas pelas pessoas, que podem ser debatidas. Bons argumentos, né? É claro que aí vem também um problema, né? Que nem todos aceitam os argumentos. Mas, se há um debate verdadeiro, onde se procura chegar a um consenso, qualquer posição que eu tenha na filosofia, eu preciso argumentar. Eu estou afirmando que o mundo vem da água, foi o primeiro filósofo, Tales, porque onde a umidade é a vida. Estou afirmando que existem as nossas ideias, Platão. São mais do que a realidade, porque as ideias questionam a realidade. Eu tenho uma ideia de justiça, quando nenhum ato concreto é totalmente justo. Eu tenho uma ideia de círculo, quando nenhuma figura geométrica real é um círculo perfeito. Então, a filosofia, as afirmações que ela faz, ela tem que ser baseada na razão. A razão significa capacidade de argumentação e de defender as posições com bons argumentos. E de também comprovar algumas coisas. Algumas coisas podem ser comprovadas, até na experiência. A teologia, ela é uma reconstrução das práticas de uma comunidade religiosa. Então, a teologia usa a razão, mas a razão humana, simplesmente, não é o último critério. A teologia é baseada numa tradição religiosa, posso dizer também numa revelação. Se supõe que houve uma revelação, que um Deus, um poder superior, se manifestou a alguém. Essa manifestação, por exemplo, a Moisés, ela resultou num livro, resultou numa legislação. Então, tem, geralmente, as religiões, não todas, mas muitas religiões, apelam para uma revelação inicial, que depois se tornou um livro revelado. No caso cristão, mais conhecido do nosso, a Bíblia. Então, a teologia se baseia no saber de uma comunidade que aceita, pela fé, não pela estrita razão, pela fé. Quer dizer, a confiança de que ali existe uma verdade, uma riqueza, aceita uma revelação, princípio de orientação para a vida, aquilo que é valoroso, doutrinas. Agora, eu não penso que a teologia seja contra a razão, que a fé seja contra a razão. A fé, essa confiança, pode ir além da razão. Pode também iluminar a razão, porque muitos conceitos que vêm da religião, como liberdade, como graça, muitos outros conceitos, como redenção, salvação, eles depois foram apropriados pela teologia, pela filosofia. Mas a religião, ao mesmo tempo que ela precisa da filosofia, ela ajuda a filosofia. Por que a religião precisa da filosofia? Porque quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que fazer um confronto entre os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro que eu faço assim, não tem uma posição só. Ela foi escrita ao longo de mil anos. Então, para você chegar a entender o que a Bíblia diz, precisa muita interpretação. Não é tão simples assim. Então, aí já entra a razão humana. Não existe uma verdade bíblica que caia em cima dos homens, assim, de paraquedas, e fosse tão fácil de entender. Quem é Deus? É o Antigo Testamento ou é o Novo Testamento? E Jesus e Deus? Quer dizer, quando a gente começa a estudar isso, já exige categorias filosóficas. O que é Deus? O que é o homem? O que é igual em Jesus? O que é diferente de Deus e Deus? Por exemplo, né? Então, não tem nada tão simples assim. Claro que a fé da pessoa simples, ela aceita aquele ensinamento, mas aceita porque ele tem um sentido para a vida. Ele não é irracional. Mas ele não é fruto da razão humana, né? É fruto de uma iluminação. A lei da razão. Mas essa iluminação, para ser entendida, ela precisa da razão. E qual seria o objeto de estudo da filosofia? O objeto de estudo da filosofia seria as condições de possibilidade da ciência, da ética, da arte. E seria, o que é o homem? Qual é o destino do homem? Retomando o Kant, eu diria isso, né? Numa linha um pouco mais tradicional, se diria, por exemplo, Aristóteles diz que o objeto de estudo da filosofia não é o movimento, não é a matemática, mas é o ser enquanto ser. Aristóteles pretendeu chegar aos princípios últimos da realidade. Conhecer a realidade como ela é. E para os antigos gregos, o conhecimento valia pelo conhecimento. Quer dizer, não precisava ter uma aplicação prática do conhecimento. Só o conhecer a realidade, os princípios supremos, tipo substância e acidente, matéria e forma, o primeiro motor, já era nobre e insuficiente. O pensamento atual é um pouco diferente, né? Há uma dificuldade hoje de aceitar, sim, o conhecimento total da realidade em si. Então, a filosofia é uma busca pelas condições de possibilidade dos conhecimentos humanos, né? Ela estuda, é um conhecimento do conhecimento, legitima e critica esse conhecimento. Pode também chegar a buscar, eu diria, as condições de possibilidade do anseio que nós temos pela liberdade, que é infinito. E as características do conhecimento filosófico? Quais são? As características, é um conhecimento baseado na argumentação, então ele é fundamentado. Ele não é um chute que qualquer um dá um chute. Qualquer afirmação tem que ser fundamentada, né? E é um conhecimento que não é sobre um objeto específico, mas sobre o sentido das práticas ou os pressupostos das práticas. E aí, então, pegando um gancho aqui para uma outra questão, o senhor comentou que a filosofia, ela lida com questões sobre o bem e o mal, a justiça, a questão da liberdade, e que esse conhecimento, ele é fundamentado no debate. Então, as proposições, os princípios e as verdades filosóficas, elas são passíveis de comprovação, de verificação, ou é o debate que legitima essas proposições? O próprio conceito de comprovação muda quando ele é aplicado às ciências da natureza, às ciências históricas e à filosofia. O que é uma comprovação no laboratório? É uma coisa. Uma comprovação histórica. Quem somos nós, brasileiros? Qual é a nossa tradição? Qual é a nossa identidade? Já é outro tipo de comprovação, né? Não deixa de ser científico, mas é outro tipo. E a filosofia, ela se comprova porque, se ela apoia certas teorias, aquelas teorias, elas, se elas são colocadas em prática, se eu tenho um conceito de liberdade e faço certas propostas, na prática tem que promover a liberdade. Então, tem também um certo tipo de comprovação. Sim, entendi. Então, não é só quem é bom no debate, né? Na argumentação. Isso tem que ser passível de aplicação prática. A argumentação tem que se comprovar na prática. E é possível fazer pesquisas científicas na área da filosofia? Com certeza. Pode fazer pesquisas de dois tipos, fundamentalmente. Em autor ou em tema. A maioria dos estudantes hoje faz pesquisa de autor, né? Por exemplo, vamos estudar a liberdade em Kant, né? Nos escritos de Kant, um tema no autor. Mas pode também estudar um tema em diversos autores, né? Como que o amor foi debatido na filosofia ou a própria liberdade no idealismo alemão. O conceito de natureza no idealismo alemão. Então, você já pega diversos autores daquela época, idealismo alemão, e faz uma tese de tema, né? Mais de tema, né? Hoje é mais comum a tese de autor, né? Porque você pega três livros de um autor, um tema, já dá para fazer o mestrado. Professor, a filosofia é neutra? Existe neutralidade na pesquisa e na produção do conhecimento em filosofia? Essa pergunta, ela se relaciona com o problema da neutralidade do conhecimento científico, né? Que hoje se diz que o conhecimento científico não é neutro, porque as próprias pesquisas são guiadas pela economia, né? E, quer dizer, quem tem... Nós já podíamos ter tido carro elétrico há muito tempo, mas o pessoal do petróleo não gosta de pesquisa que apresente outra opção ao petróleo, né? Então, a ciência não é neutra por esse lado, e não é neutra também, porque é claro que a ciência responde a interesses sociais de cada época, né? Então, nesse sentido, ela não é neutra também. Pode não ser neutra também, aspectos até éticos, né? O nazismo, por exemplo, quis fazer uma ciência do homem baseada num modelo de raça ariana, né? Desprezando e menosprezando, inferiorizando outras raças, né? Então, claro que é uma ciência totalmente perversa, uma ciência discriminatória, que eu não chamaria de ciência. E poderia dizer que quer utilizar a autoridade da ciência para justificar um preconceito. Para justificar um preconceito, né? E uma repressão, né? Em outros países, também em outros regimes políticos, houve isso, né? Uma tentativa de manipular a ciência. A ciência não pode deixar manipular, porque ela tem que ser aberta ao debate de todos. Isso é fundamental, né? Vocês sabem que existem cientistas que manipularam resultados, né? Disseram que inventaram uma fissão nuclear na Coreia do Sul, que não era verdadeira. Manipularam certas grutas antigas para dizer que a teoria estava certa para ganhar dinheiro para fazer pesquisa, né? Então, mesmo artigos publicados em revistas muito importantes, às vezes são falsificados. Mas como se descobre isso? Somente pelo controle da própria comunidade científica, né? Os outros cientistas têm que tentar ver se aquilo funciona mesmo, perguntar, debater, comprovar o que foi falado. A própria comunidade científica é a única que tem a capacidade, hoje em dia, de contestar a falsidade de algumas teorias científicas, né? Então, na filosofia, eu acredito que seja, a filosofia também tem que se considerar um saber falsificável. Quer dizer, qualquer doutrina, qualquer teoria que se proponha, ou que se ponha, tem que aceitar que outros apresentem objeções e está disposto a responder as objeções para se manter. Então, hoje o saber, nem a ciência pretende ser um saber definitivo, nem a filosofia pretende ser. É um saber sempre aberto a questionamento. E é assim que avança, né? É assim que avança. Existe uma massa que diz que a ciência é implora para ser questionada. A filosofia talvez também, né? Também. Professor, passando então agora para a dinâmica da pesquisa em filosofia, que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico em filosofia? Precisa ter uma certa introdução ao pensamento filosófico, né? Para fazer filosofia tem que ter uma certa familiaridade com os filósofos. Começar a ler Platão, um pouco Aristóteles, um pouco Kant, né? Tem que começar por algum lugar, né? E é um trabalho, assim, demorado, né? Como se você fosse entrar numa floresta. Você entra num caminho, depois pelo outro lado, até você ir mapeando um pouco aquela floresta, digamos assim, né? E subindo para ver o conjunto, né? Está bem virante. Exatamente. Exatamente. A floresta inteira. Inteira. E se orientar no meio dela. Então, para começar o trabalho em filosofia, tem que começar tendo um pouco de contato com os filósofos. E aos poucos, detectando então um tema, um problema, que chama atenção, né? Lá aqui, por exemplo, o que é a democracia? Se você for estudar filosofia política, né? Quais são as condições para um regime ser democrático, né? De onde vem a democracia? Agora, por exemplo, nós estamos nessa questão, né? Até que ponto a democracia é importante? Ela dá resultados? Ou não poderia ser um regime autoritário, né? Então, poderia, nesse momento do Brasil, fazer uma pesquisa sobre isso, né? Então, teria que pegar o Conselho de Democracia, os filósofos políticos, se fosse nesse âmbito, se fosse política, né? Assim que a gente começaria, né? Depois, a metodologia de pesquisa em filosofia é parte de uma questão, de uma pergunta. Uma pergunta importante para quem vai pesquisar. Porque o pesquisador tem que ter um eros, né? Ninguém faz pesquisa sem ter um eros, né? Um estímulo, assim, pessoal. A pesquisa exige isso. Uma motivação. Então, é uma pergunta que mexe com a gente, né? Quando a gente vai lendo as páginas que se refletem sobre aquilo, a gente, então, se sente mexido e estimulado. Vai fazendo um resumo, escrevendo. E depois de ler, é claro que sob orientação de um professor, né? Vai mandar ler um, dois ou três livros, anotar, à medida que se vai lendo, se vai tendo também reflexões pessoais, você vai fazendo uma ligação, né? Das coisas mais importantes e vai construindo o seu próprio projeto, né? Em texto, digamos assim. A pesquisa em filosofia não é uma pesquisa em laboratório, né? Nenhuma pesquisa de campo na rua pode até acontecer, mas depois, se alguém fizer pesquisa de campo, tem que, então, fazer uma reflexão em cima daquilo, a partir de conceitos filosóficos, né? Mas é basicamente leitura e reflexão e, claro, confrontação de autores também. Eu acho, sempre incentivo os alunos, hein? Você não pode ficar num autor só. Quem se opôs a esse autor? Por que se opôs? Qual a ideia dele que não foi aceita? Com que argumentos? Faz a confrontação e toma posição. Qual é a sua posição, né? Em relação a isso. Apresentar o debate, né? E qual a aplicação disso para a sociedade contemporânea? Claro que essa aplicação pode ser mais clara ou não. Alguns professores não gostam, acham que não precisa disso. Eu gosto, eu acho que é necessário, né? Mas, de qualquer forma, se alguém hoje pesquisa um tema, ele vai estar influenciado pelas perguntas que hoje são colocadas e pelas possíveis respostas para hoje. O senhor mencionou sobre pesquisa de campo, que é possível fazer pesquisa de campo em filosofia. O senhor pode dar um exemplo para a gente? Sobre democracia, por exemplo, né? Sobre liberdade. Eu poderia fazer um enquete, o que as pessoas pensam sobre liberdade, se as práticas de uma certa instituição, uma escola ou empresa, são práticas repressivas ou promovem a liberdade? Se cada um poderia fazer uma pesquisa sobre isso, né? Ele levantaria dados para as pessoas na rua, por exemplo, ou o intervínio, e que eu tocaria com a literatura. Exato. Certo. E para o senhor, o que é o método científico? Para que ele serve? Quais são as vantagens do método? A palavra método significa caminho, né? Caminho para. Rodós, em grego, é caminho. Rodós. Daí vem rodovia, né? Rodós. Método, rodós. Método é para, né? Pode ser com também, mas aqui eu não sei de para, né? Além, né? Caminho para além. Então, um caminho para se chegar ao conhecimento. Descartes insistiu nisso, né? Ele tentou indicar um caminho para a ciência. Eu acredito que a ciência... Existem muitas posições sobre o que é o método científico, mas eu acredito que se parte de um problema e depois se faz uma hipótese para resolver o problema. Por que os que lidam com vacas não têm a peste que os outros têm? A vacina começou assim, né? Por que aqueles que lidam com vacas não morrem na hora da peste e os outros morrem? Primeiro problema, a peste, a doença. Depois, alguma coisa chamou a atenção, né? Que aqueles que lidavam com vacas não morriam. Será que a vaca tem alguma coisa que os protege? Daí veio a vacina, né? Tirar o sangue, o soro, injetar e ter uma proteção prévia. Então, é um problema que tem que ser resolvido. Tem que se fazer uma hipótese e aí tem uma certa criatividade, né? Na hipótese tem que... Pestrutar, conjecturar alguma possibilidade para resolver aquele problema, né? Ficar pesquisando. Já houve descobertas científicas feitas por acaso, é verdade, né? O cientista colocou no forno preparado lá e sem querer esqueceu mais do que precisava e aí surgiu a resposta, né? Por exemplo, aconteceu isso. Mas, de qualquer maneira, ele estava mexendo com a coisa, não foi do nada, né? Então, geralmente, um problema, hipóteses para resolver o problema, que já exige muito, você tem que conhecer muita coisa para levantar. E depois, se essa hipótese for verdadeira, quais as consequências? Tal, tal, tal. Então, vamos ver se essas consequências são verdadeiras. Então, chama-se método hipotético dedutivo. Você faz uma hipótese para resolver os problemas e faz as deduções. Quer dizer, as consequências dessa hipótese testam isso aí. Então, o método hipotético dedutivo é a verdade absoluta? Não. É uma maneira de tentar resolver o problema. Pode ser que haja outras também. Mas o método científico, ele exige, então, essa criatividade e depois... O nosso último planeta, Plutão, foi descoberto assim, por exemplo. Acho que nem tudo também. Eles falaram, está havendo um distúrbio na órbita de tal planeta. Só pode ser provocado esse distúrbio por um outro planeta, que deve estar em tal posição. Então, matematicamente, antes de conhecer os dois últimos planetas, eles desconfiaram que, pela teoria, se a teoria tivesse certa, porque a órbita não estava funcionando direitinho, tinha que ter alguém interferindo naquela órbita. E foi exatamente descoberto o planeta, porque os telescópios se posicionaram em tal posição. Então, quer dizer, a ciência, as teorias, elas são fecundas também. Elas permitem descobertas. Um dos critérios da validade das teorias é que elas permitam descobertas, resolver problemas e novas descobertas. E o senhor falou do método hipotético dedutivo. E o método indutivo? Como é que funciona? O método indutivo... A abordagem indutiva. Indutiva. A diferença dele é que ele parte de muitos casos para chegar a uma generalização. Mas, isso pode acontecer. Se eu tivesse sentido uma dor de estômago, eu posso imaginar o seguinte. O que eu comi? Eu comi hoje fritura, pepino e milho inatado. Daqui a duas semanas, eu tenho outra vez a dor de estômago. Só comi fritura. Então, a fritura deve estar me provocando alguma coisa. Quer dizer, por tentativa e erro, né? Mas, o método indutivo, ele exige uma hipótese. Eu acho que... Porque para eu fazer entender que os casos estão se repetindo em situações diferentes, já tem que ter uma hipótese. A perspectiva indutiva é insuficiente. Porque, nesse exemplo que eu dei, eu já tenho que supor fazer uma hipótese. Algum alimento ele provocou dor de estômago, né? Pode ser que não seja isso. Pode ser um remédio, pode ser outra coisa. Mas, eu já tenho que fazer uma hipótese. Então, eu vou analisar casos particulares se eu tiver já uma hipótese de que aquelas situações podem ser relacionadas, né? E, professor, para que serve o método? O senhor deu uma explanação sobre o método, como é que ele funciona. Para que serviria a gente ter um método para fazer pesquisa? Qual que é a utilidade? Primeiro, para chegar a resultados, né? Porque, sem um método, eu não chego também a resultados, né? E, também, para mostrar à comunidade científica que as suas afirmações têm uma caminhada, têm uma seriedade, né? O cientista não pode, como já falei antes, inventar, manipular uma coisa aí e dizer que encontrou, né? E, não é tão simples, porque, por exemplo, essa teoria, a qual eu me referi antes, do aquecimento global, ela é contestada, né? Muito por influência política, mas também cientificamente. Então, quem afirma que o aquecimento global é resultado das emissões de gás carbono que está provocando o aquecimento da Terra, tem que saber explicar através de métodos de pesquisa, como ele chegou a isso. E quem contesta também, né? Certo. Amor, amor, amor. Professor, em que área que o senhor atua em pesquisa? Atualmente, na área de filosofia social e política. Certo. Na área que o senhor atua como pesquisador, quais são as principais abordagens, métodos e técnicas de pesquisa? No meu caso, eu faço pesquisa teórica, não é pesquisa de campo, é empírica. Certo. Então, eu procedo daquela maneira, lendo, eu fiz doutorado em Habermas, né? Mas hoje existe um discípulo de Habermas, por exemplo, Honneth, que o contesta, né? Uma pesquisa mais das instituições, né? Então, eu leio, é basicamente leitura, reflexão e confrontação dos autores e um pensamento meu mesmo também, né? Afinal de contas, quem tem razão? Qual é a proposta mais adequada para a democracia na sociedade, para a liberdade na sociedade, né? Quem é capaz de responder mais aos... De reconstruir melhor as condições modernas de liberdade, por exemplo, em democracia? E como é que o senhor faz para abstrair? Porque o senhor lê os autores, né? Como é que é esse processo de abstração desse conhecimento que o senhor é necessário para poder caminhar na sua pesquisa e para ter o seu próprio conhecimento, enfim, para gerar o seu próprio conhecimento a respeito daquele assunto? Olha... Como são as técnicas? Você tem técnicas de abstrair? Depende muito, mas... Quando eu fiz, por exemplo, o doutorado, eu fazia sempre resumo do que eu lia, né? Depois voltava ao resumo e tentava capturar as ideias mais importantes e as ligações das ideias, sobretudo, né? E aquilo que eu falei, por que que quando o autor contesta a outros também, quando você lê um autor muito, você já começa a ter certos insights e entender como que ele raciocina, né? Se ele muda de posição em algum momento do itinerário intelectual dele. É um exercício de uma leitura atenta e, assim, concentrada, para ver quais os conceitos fundamentais, como ele se liga, como que ele coloca o problema e tenta resolver o problema. E depois eu vou, além de me apropriar daquele roteiro, eu tenho que exercer a minha própria reflexão em cima daquilo. E aí, no momento que o senhor está exercendo a sua própria reflexão, o senhor usa o método dialético? O que o senhor usa para poder tentar fazer esse confronto de ideias? É, o método dialético, que vai por oposições, né? É sempre interessante, né? Varia muito. Isso é um pouco resultado também da cabeça da gente já educada, né? Nesse sentido de treinada, né? Não há uma única chave para a gente fazer isso, né? A gente faz a medida que vai lendo, em alguns casos relacionando com outros autores, em alguns casos opondo, em alguns casos aplicando, vendo certas incoerências do próprio autor, né? Incompletudes, daí você começa a repensar em cima daquilo. Ele não justificou bem isso aqui, ele escolheu um caminho, não o outro, por quê, né? Não entendi. E aí, assim, quando o senhor vai orientar na graduação, por exemplo, o senhor ensina essa sua dinâmica de compreensão? É, o aluno tem que ler alguns textos e fazer o próprio projeto, né? Porque, se é professor, você sabe, a gente orienta, mas quem tem que fazer o trabalho é o aluno. Certo. Professor, e dê um exemplo para a gente agora, de pesquisa que o senhor já realizou, pode ser uma pesquisa recente, ou pode ser uma pesquisa já realizada. Explique para a gente quais foram, como é que foi essa pesquisa, qual era o problema de pesquisa, que métodos o senhor utilizou para desenvolvê-la e a que resultados o senhor chegou. Um artigo que eu escrevi recentemente, sobre a questão da autenticidade, né? Que é uma característica muito forte da cultura contemporânea, por exemplo. Autenticidade significa que cada um quer ter a sua originalidade. Então, esse assunto me interessa, né? Porque as pessoas, hoje em dia, elas não querem simplesmente se integrar nas instituições. Há uma cobrança, realmente, quem é você? Qual é a sua originalidade? O que você já fez? Então, isso é verdadeiro. Eu sinto isso nos meus contatos com as pessoas, né? Então, eu fui estudar um autor que trata esse assunto. Nietzsche, por exemplo, defendeu muito essa posição, né? Mas Charles Taylor, que é um filósofo atual também, estuda as raízes da autenticidade e do romantismo alemão, por exemplo. Então, eu comecei a ler e entender aquelas ideias, reconstruir as ideias, confrontar com outro autor, com Nietzsche, com Rábons, com outros, né? E exercer minha própria crítica, né? O conceito de autenticidade na cultura contemporânea. como esse conceito se tornou importante e forte, que tem a ver com a estética também, né? Com a auto-exposição de cada um, né? E é fortíssimo hoje em dia, né? Que não existia antigamente, né? O que é que se espera de uma amizade? Você se espera de um casamento, né? Nossos avós não esperavam grandes confidências, assim, né? Entre amigos. Hoje em dia, não. As pessoas esperam que os amigos tanto falem de si, como escutem as próprias sutilezas, né? Dos sentimentos, das emoções, da originalidade. E cada um quer fazer do seu corpo, por exemplo, uma exposição, né? Com tatuagens, com cabelo, né? Com ferros que são colocados, né? Pirsten em todo lado. Quer dizer, é uma maneira de se apresentar muito diferente do que outrora era, né? Então, não é alguma coisa ocasional. Vem sendo preparado há mais de dois séculos, né? Só que antigamente era limitado às classes altas, intelectuais. Hoje se tornou de todas as classes. Então, é histórico. E por que o senhor acha que está acontecendo isso agora, né? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo? E aí, fazendo nós também para a gente finalizar essa parte, o principal resultado que o senhor chegou dessa pesquisa? Pois é. O resultado é que existe um certo risco na busca dessa originalidade total as pessoas deixem de ser capazes de se integrar na coletividade, né? Porque se a autoexposição é tão forte assim e a pessoa está sempre buscando esse eu estético, né? Decentrado, fora de todas as normas, né? Então, fica muito difícil você conviver com outras pessoas e buscar normas comuns. Na verdade, no que se trata da convivência social, ela deve ser regulada por normas justas, onde todos aceitem, né? Mas isso também pode deixar um espaço da personalidade para cada um construir sua originalidade estética, de autoapresentação, de experiências acessíveis só na intimidade, né? que ela expõe ao público que ela quiser expor. A arte faz isso. A arte contemporânea não é mais a reprodução de padrões éticos, tanto assim, mas é a autoexposição de cada um, né? Então, mas eu vi nessa pesquisa a dificuldade, porque pode levar também a uma falta de condições de convivência social. Um excesso, digamos assim, né? Que, então, desestrutura a sociedade também, né? E só uma pergunta em relação a essa pesquisa ainda. O senhor utilizou como fontes para fazer essa observação mídia, Facebook, ou alunos seus? Interessante. Eu, primeiro, li os textos, né? De teóricos. Mas também, mídia, Facebook, as práticas, né? Dos nossos alunos, elas são muito assim. Toda essa tatuagem, essa cultura da tatuagem, né? A cultura de um físico... Bem torneado. Bem torneado, né? Que as pessoas precisam, né? Se apresentar fisicamente, né? Os homens, hoje em dia, que não eram antigamente, né? As unhas pintadas, os músculos, né? Sarados. Tudo isso é uma... Mas pode ser uma opressão também, né? Que quer obrigar as pessoas a entrar num certo modelo, né? Porque esse é o problema, né? Se não há critérios, aquilo que a sociedade impõe acaba sendo um critério. Quer dizer, a pessoa acaba querendo satisfazer os critérios da sociedade de uma maneira não crítica, né? Então, apesar dele achar que é totalmente livre, no fundo, ele perde a liberdade porque quer se encaixar nos padrões estéticos da sociedade. Na verdade, não se trata de liberdade, mas de escravização. Acaba sendo uma escravização. Aquilo que pretenderia ser uma total liberdade pode acabar uma total escravização. pode, né? Mas, assim, tem que conviver com essa diversidade, né? Por um lado, a capacidade de seguir regras, né? Por outro lado, a capacidade de ser si mesmo, que ninguém foge disso hoje em dia, os jovens não fogem disso. Para ele ser aceito nos grupos, tem que ter sua originalidade, né? É impressionante. Mas, qual é o limite entre a liberdade e a escravidão, né? Entre o ser si mesmo, a autorrealização e o se submeter aos outros, né? Aí, o que é que está? Professor, então, fala um pouquinho para a gente agora qual que é o objeto de estudo. Primeiro, se a teologia tem um objeto de estudo e qual seria? Existem cursos, né? O curso de teologia não é só para a pessoa aprender a fazer um sermão. Acredito que também tenha formação, alguma formação para pesquisadores. As pessoas que formam teologia podem atuar também como pesquisadores, não apenas como sacerdotes ou ministros, né? Com certeza. E aí, nesse sentido, qual que seria o objeto de estudo da teologia? Primeiro, se ela possui um objeto de estudo, qual seria ele? Na Alemanha, toda universidade estatal tem uma faculdade de teologia. Até duas, uma católica e uma evangélica, né? A Alemanha é assim. No Brasil, ultimamente, nos últimos anos, os cursos de teologia têm sido também reconhecidos, né? Ao interesse do governo brasileiro em aumentar o número de graduados, né? Nas estatísticas, não é só isso. A teologia é um estudo que tem o seu objeto, né? A palavra teosa aí é Deus, né? Mas, por exemplo, se estuda Sagrada Escritura, então, um estudo bíblico, né? É um tipo de estudo. Tanto teologia bíblica como exegese bíblica. Mas, um dos âmbitos do estudo da teologia é estudar a Bíblia, no caso da teologia cristã, né? Se fosse teologia islâmica, então, seria o Alcorão, né? Se fosse outro tipo de teologia, ou seria um texto, ou seriam rituais e práticas também, né? Pode existir, né? Se não tiver um texto, aquela religião não tiver um texto oficial, então, seriam as práticas, né? O que é que aquelas práticas pressupõem? Mas, no caso do cristianismo e do islamismo, então, no caso cristão, a Bíblia, que são livros, a palavra Bíblia já é plural em grego, né? Então, são livros. Antigo e Novo Testamento, estudar as línguas, tem que saber um pouco das línguas, hebraico e grego, as divisões da Bíblia, os livros históricos, os livros dos profetas, né? Proféticos, os livros de ensinamentos, sapienciais, de sabedoria, o Novo Testamento. Então, todo curso de teologia tem que ter algum tipo de conhecimento bíblico. A Bíblia é muito importante que seja estudada, né? E a Bíblia é estudada no original, por isso precisa do grego e do hebraico? Pelos pesquisadores mais profundos, sim. Claro que o estudante normal de concurso de teologia não vai poder saber grego e hebraico. Mas onde há institutos bíblicos aprofundados, sim, em Israel, em muitas cidades importantes da Europa, dos Estados Unidos, existem. Então, tem que saber hebraico e grego. No Brasil, nós não temos instituto aprofundado? Tem algum centro de excelência? Tem, tem centro de excelência. na PUC de São Paulo, né? Os evangélicos também têm. Rio Grande do Sul, principalmente, mas eles têm também estudos bíblicos importantes, né? Eu não conheço muito os detalhes, mas com certeza existe isso, sim. O estudante normal não vai ser obrigado a saber grego e hebraico. Mas aqueles centros de excelência, sim, tem que aprofundar as escrituras, né? Como já disse antes, nada tão simples assim, né? Porque as nossas escrituras hoje, elas são composições. Eu ouvi toda uma história da redação de cada livro bíblico, que às vezes, um livro só tem textos de diferentes épocas que foram reunidos. Então, tem que distinguir tudo isso, né? É um trabalho, assim, muito interessante e não tão simples. Além dessa parte bíblica, a teologia estuda também uma parte doutrinal, né? Teologia sistemática, né? Sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja. Geralmente esses temas, né? Sacramento, graça, né? A salvação do homem, parte geralmente do homem, né? A salvação do homem, como Deus se revela. Quem é Jesus para a salvação do homem? A graça, a vida da igreja também, o que é a igreja? O fim, a escatologia, as realidades finais, a morte, né? Assim, depois da morte. Tudo baseado na Bíblia e na razão, né? Porque não existe um estudo da Bíblia sem uma razão em cima dela também, né? Claro que tem que ser uma razão a serviço da fé. Mas é uma razão. Porque para você fazer perguntas, criticar, questionar, confrontar, tem que ter razão. Então, existe essa parte aí, né? A parte ética cristã também, né? Os mandamentos, quer dizer, como viver o cristianismo, né? Além da parte doutrinal, parte bíblica, doutrina, ética e rituais, né? Rituais, liturgia, digamos, rituais, né? Como, porque a história dos rituais, ela tem um ensinamento muito importante também, né? A religião não é, em primeiro lugar, doutrina, em primeiro lugar, é ritual. Eu acredito que seja ritual, né? Porque o ritual carrega um significado, né? De integração daquele grupo que passa também muito ensinamento, né? E, professor, quais são as características do conhecimento teológico? É um conhecimento também sistemático, né? Tem que ter uma certa organização. O conhecimento teológico tem que se mostrar coerente com a Bíblia. É claro que aí, as diversas confissões têm posições diferentes. Mas, qualquer posição teológica tem que procurar mostrar sua coerência com o ensinamento bíblico. Pelo menos com certas linhas fundamentais da Bíblia, né? Mesmo com todos os debates que existem, mas precisa estar fundamentado na Bíblia. Nenhuma igreja cristã pode pretender ser contra... Ela pode até dar uma interpretação diferente da Bíblia do que outra igreja cristã. Isso existe. Mas a Bíblia é o fundamento útil das afirmações teológicas. Uma Bíblia interpretada racionalmente tem que ser... Então, nesse sentido, tem que ter também uma argumentação. Só que não é uma argumentação exclusivamente pela razão. É uma argumentação baseada nos textos bíblicos. E nas práticas da comunidade também. As práticas da comunidade, ela é importante também para fundamentar afirmações teológicas. Tradição existe em todas as igrejas. Lutero inaugurou uma tradição com conceitos dele, né? De justificação, de consolação. Calvílio inaugurou também uma tradição, né? Então, tradição existe em todas as igrejas, né? São tradições diferentes. Mas a tradição tem que ser sempre ligada com a Escritura. E a fé? Onde ela entra? É uma característica do conhecimento teológico? Então, o senhor falou que o conhecimento é sistematizado, né? O conhecimento teológico tem uma origem, parte da origem de um Criador. Tem a Bíblia, que é um livro, que sistematiza esses conhecimentos. E onde que entra a fé? Eu diria que, para distinguir teologia e ciência da religião, que existe também curso de ciência da religião. Qual é a diferença entre curso de ciência da religião e teologia? Ciência da religião é uma abordagem na posição de observador. Eu posso não ser budista e estudar cientificamente a religião budista. O que eles acreditam? Como que isso ajuda a integração deles? Quais as consequências para a vida social e política? Eu posso fazer uma ciência da religião, de qualquer religião, sem ser participante daquela religião, como observador. Teologia, não. Teologia significa que eu participo de uma comunidade de fé e reconstruo as práticas e as crenças de uma comunidade na qual eu acredito. Eu falo, essa é a distinção. A teologia supõe a fé. Enquanto a ciência da religião não supõe a fé. E esse conhecimento, o senhor disse que ele precisa da razão para existir. E também, então, da fé também? Você precisa da fé? Sim, precisa da fé. A fé pode ter dois sentidos. Fidas qua creditor e fidas qua creditor. Uma fé que significa acreditar em certas verdades e uma fé que é entrega incondicional àquele que revelou. As duas fés são importantes. O protestantismo destacou a fidas qua creditor. Quer dizer, a fé pela qual a pessoa se entrega a Deus. E aquela revelação. O catolicismo sabe que isso é importante, mas destaca também os conteúdos da fé. Do creio, do credo. Mas existem esses dois aspectos da fé. Que ditar em algumas verdades e entregar-se, confiar. Entregar pessoalmente naquela palavra, naquela fé. As duas são importantes para a teologia. Mas a teologia reconstrói doutrinas, crenças. Que uma comunidade de fé vive. Então o teólogo, para entender, para ter uma certa conaturalidade, uma certa capacidade de compreender o que se vive, tem que acreditar também. E essas proposições do conhecimento teológico, elas são passíveis de identificação, de comprovação? Depende do tipo de comprovação. A teologia que trabalha com a razão... Existem certos correntes teológicos que acham que a fé é contra a razão. Que a razão humana é uma razão totalmente pecadora, prostituta. Você tem que se entregar à palavra de Deus sem questionar. Mas isso é um excesso, acredito. Isso é um excesso. Claro que a fé não se identifica com a razão. A fé vai além da razão. Mas ela não é irracional. Porque Deus é o autor da razão também. Ele criou a razão humana. É como se você ama alguém. Você ama. Você confia. Mas isso é irracional. Por que eu amo essa pessoa? Ela me ama também. Eu posso ter uma certa racionalidade. Seria intenção. Mas o amor não é irracional, mas é além da razão. Eu diria fé ao semelhante. Então, a fé, a teologia, precisa ter uma certa comprovação na Bíblia e na prática daquela igreja, daquela comunidade. E também uma consequência libertadora, frutificadora das suas afirmações. Que não pode ser repressora ou castradora simplesmente. Uma religião que promovesse a castração do humano, assim, não seria boa sustentável. Não se sustentaria. Não, não, não. E o conhecimento teológico? Como é que ele se distingue do conhecimento popular e do conhecimento filosófico e científico? Quais são os principais pontos de diferença entre eles? Quem pratica religião já tem um certo conhecimento popular de Deus na religião. Mas, aprofundar esse conhecimento, é claro que exige, então, toda essa estruturação. Começar pela Bíblia. A maioria das pessoas não sabe o que é a Bíblia realmente. Acha que a Bíblia foi ditada diretamente por Deus. Acha que alguém estava lá com o microfone ouvindo Jesus ou São Paulo. Não foi nada disso. Você passou pela interpretação das comunidades. Cada evangelista enxergou Jesus de uma forma um pouco diferente. Isso não é contraditório, mas o senso comum aí precisa ser realmente trabalhado. Certo. Essa aqui eu acho que o senhor já respondeu, né? Você vai fazer pedido sobre as práticas, certo? Sobre os temas, né? A graça em São Paulo, a justificação em Lutero, o conceito de liberdade em São Paulo, o conceito de amor em São João. Você pode... Pode estudar a vida dos discípulos também? Dos apóstolos? Seria uma pesquisa mais histórica, né? Profetas. É. Ou a partir dos textos bíblicos. Às vezes existem fontes extra bíblicas que se referem também, né? Por exemplo, na época de Jesus, houve um historiador judeu, Flávio José, que escreveu muito sobre aquela época. Você pode fazer uma pesquisa sobre o ambiente cultural no tempo de Jesus a partir do escrito de Flávio José, esse escritor romano. E na área da pesquisa científica em religião, em teologia, quais seriam as fontes de dados para a gente, para um pesquisador buscar? Gerais. Primeiro a Bíblia, depois escritos extra bíblicos. Existem muitos livros que foram escritos na mesma época da Bíblia e que não estão na Bíblia. Por que são só esses que são a Bíblia? Porque a igreja decidiu assim. Depois de 400 anos de cristianismo, pelo ano 390, 460, é que se decidiu que esses livros que compõem a Bíblia são os livros inspirados. Mas existem muitos outros da mesma época. E podem ser pesquisados também. Então, livros, escritos? Livros. Monumentos, se você faz pesquisas arqueológicas, por exemplo, sobre aqueles monumentos da Palestina, ou pesquisas litúrgicas sobre rituais, como que a oração da igreja era, a oração da comunidade, ela diz muito também. E, claro que, sempre a partir do momento atual, nós vivemos uma sociedade muito diferente da sociedade do tempo de Jesus. Então, os problemas são outros. Qual a inspiração de Jesus dá para resolver hoje o programa político, de democracia, que era outro, completamente diferente, ou científico, de aborto, de engenharia genética? Então, você vê, a religião é chamada a responder a muitas questões que, naquela época, nem se pensava. Então, não há uma aplicação direta. Tem que fazer uma interpretação dos princípios da Bíblia para o momento atual. Envolve filosofia, evidentemente. Certo. Porque vai ter toda a questão do debate, da fundamentação, da argumentação. Bom, para a gente fechar, então, professor, essas quatro formas de conhecimento, conhecimento científico, filosófico, popular e religioso, o senhor acha que eles podem existir em uma só pessoa ou é conflitivo? Eu posso ser uma pessoa com essas quatro... Com certeza, pode, pode existir em uma só pessoa, sim. As pessoas hoje, elas funcionam de maneira plural, né? Se às vezes é uma pessoa muito cientista, mas no lado emocional, ela não é tão científica assim, né? Ela é mais tradicional, por exemplo, conservadora, ou tem sentimentos um pouco difíceis, não é tão racional no sentimento, né? Ciúmes, medos, amores assim, meio atirados, né? Então, as pessoas vivem, nesse diversos aspectos da personalidade, padrões muito diferenciados. Eu posso ter um cientista religioso, por exemplo? Com certeza, existem muitos. Porque a ciência diz como as coisas são, mas a ciência não pode provar que Deus não existe. A prova da existência de Deus é de um tipo diferente da prova científica. A ciência pode dizer, olha, eu dou conta desses fenômenos aqui. A ciência não dá conta de toda a realidade. Quem explica a hipnose completamente? Quem explica por que que na roça algumas pessoas com a varinha de goiaba conseguem identificar onde tem água? Falar é a diestesia, mas o que é isso? Quem explica que as pessoas tenham intuições? Quem explica que alguém que ia morrer fica curado? A ciência não esgota as possibilidades. Ela faz algumas previsões em alguns âmbitos necessários. Eu não posso desprezar a ciência, evidentemente. Mas ela não é total, né? Não é absoluta. Não é absoluta. Existem outras formas de conhecimento. Com certeza. De que a ciência não dá conta e que esses conhecimentos podem dar explicações da realidade. Professor, muito obrigada. Foi bastante esclarecedora a sua fala. Vai ajudar bastante a gente a entender essas formas de conhecimento e com a sua experiência também. Agradeço muitíssimo. Estava rouco, desculpa, minha avó. Imagina, foi. Eu acho que não agradeço. Mesmo assim, o senhor ter vindo aqui ainda é rouco para conversar com a gente, viu? Amém.